Música Sexta-feira, 23 de setembro, destaque na edição de hoje no Jornal de Blumenau. Obras alteram trânsito no final de semana em ruas de Blumenau. Gaspar vai até a casa de crianças para aplicar vacinas contra polio. Escritor lança em Blumenau, livro que relata a história não contada da independência. Campeonato catarinense de velocidade chega às curras neste final de semana. Estes e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Música Olá, boa noite. A primavera começou, parece que em clima de inverno. Confira como deve ser a tempo no final de semana com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. No sábado, começamos o dia com sensação de frio aqui sobre a região de Blumenau. As mínimas ficam em torno dos 11 a 12 graus. E no decorrer do dia, o sol faz presença com pouquíssimas nuvens devido à atuação dessa massa de ar frio e seco que está atuando sobre o estado de Santa Catarina. As máximas à tarde ficam em torno dos 24 a 25 graus aqui sobre a nossa região. Para o domingo, o tempo volta a ficar instável gradativamente no decorrer do dia. Isso porque cavados, que são áreas alongadas de baixa pressão, começam a se desenvolver aqui sobre a região. Então, favorecem o aumento da nebulosidade e tem condição para pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite do domingo. As mínimas ficam em torno dos 15 graus aqui sobre a região. E a máxima à tarde fica em torno dos 22 graus. Para o início da próxima semana, ainda começamos com um tempo instável aqui sobre a nossa região. devido ainda à atuação de perturbações na atmosfera. Com a previsão do tempo, Gabriel Cassol, meteorologista do Alerta Blue, da Prefeitura Municipal de Blumenau. Esse final de semana é de festa para a família Raverotti. O senhor João Raverotti completa, neste domingo, 100 anos de idade. E a família programou uma festa na Associação do Samai. Segundo um levantamento feito pelos familiares, o seu João é o único Raverotti no Brasil que chega aos 100 anos de idade. Uma clínica de estética de Blumenau terá de indenizar uma cliente que sofreu queimaduras durante um processo de depilação a laser. O fato aconteceu em 2019. A sentença saiu nesta semana. A clínica foi condenada a pagar mais de R$ 10.700,00 por danos materiais e morais. E atenção motoristas para obras que provocam alterações no trânsito de Blumenau neste final de semana. Amanhã, sábado, o trânsito ficará no sistema SIGPARE, na Rua Bahia, onde está sendo construída uma nova rotatória na confluência com a Rua Gustavo Salinger. No local, será realizado o serviço de reforço da estrutura e, durante os trabalhos, a passagem de veículos estará prejudicada. Também amanhã e no domingo, a ponte da Rua Paraíba, aquela rua que liga a Rua 7 de Setembro com a Rua São Paulo, estará fechada. No local, será realizada a etapa de escavação das fundações da nova ponte. Motoristas devem buscar rota alternativa. Há pouco mais de uma semana para acabar a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, o município de Gaspar vai vacinar as crianças em casa. Equipes das estratégias de saúde da família passarão por diferentes regiões do município. Faltando cerca de 400 crianças para bater a meta de vacinação estipulada pelo Ministério da Saúde, o município fará, neste sábado, a partir das 9 horas, uma busca ativa pelas crianças que ainda não foram vacinadas. As equipes passarão pelas 10 localidades que possuem as menores coberturas vacinais do município. Atualmente, Gaspar já vacinou cerca de 84% do público-alvo. Aqui em Blumenau, pais que querem levar os filhos para receber a dose contra poliomielite podem procurar ambulatórios da Escola Agrícola e Fortaleza amanhã. A aplicação de vacinas nestas unidades vai acontecer entre 8 da manhã e 5 da tarde. Também serão aplicadas vacinas contra gripe, covid e demais patologias. Os ambulatórios também estarão abertos no domingo, mas neste caso, só para atendimento ambulatorial. E terminam na próxima segunda-feira as inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Educação de Blumenau. O processo é voltado a professores e coordenadores pedagógicos interessados em vagas temporárias na rede municipal. Mais de 3 mil inscrições já foram realizadas. Os cargos são com carga horária de 10 a 40 horas e vencimentos que podem variar de R$ 975 a R$ 3.900. Para quem gosta de história, esse final de semana será marcado por um encontro de muito conhecimento em Blumenau. O escritor Paulo Rezuti está na cidade e dará uma sessão de autógrafos amanhã. Amanhã, a partir das 15 horas, o escritor e pesquisador Paulo Rezuti, que está em viagem pelo Brasil para o lançamento de seu novo livro, estará fazendo uma sessão de autógrafos na Blue Livro do Shopping Park Europeu. O livro Independência, a Construção do Brasil, 1500 a 1825, que faz parte da série A História Não Contada, é um livro sobre a nossa identidade nacional. Esse livro, ele é o único meu até agora, que eu falo sobre o processo histórico. Então, eu estou contando sobre o processo da nossa independência. Então, eu voltei lá para trás em 1500 para trazer todo um panorama de como que a gente foi criado como um Estado, uma colônia de Portugal e fui traçando todo um parágrafo dos nossos processos históricos até então para conseguir chegar na nossa independência. E foi um trabalho árduo, porque eu tentei cavar coisas que não são normalmente faladas, que é essa pegada da minha série A História Não Contada. Então, por exemplo, eu revelo sobre as mulheres que participaram da Inconfidência Mineira e outras coisas que não são faladas. As mulheres que participaram da nossa independência também não são muito faladas, dos escravizados, dos negros, dos indígenas que participaram de todo esse processo. Além de escritor, Paulo também é youtuber e mantém o canal A História Não Contada, onde narra os bastidores da cena política dos tempos do Império. E aí eu desenvolvi o canal para contar para esse meu público, ou para o futuro público, como que eu estava desenvolvendo alguns livros. E foi muito legal, porque teve muita troca. Então, muitos livros depois de 2016, eu comecei a construir com dúvidas que apareciam, que para mim era uma coisa normal e já estava resolvido, mas eu via que para o leitor, a gente chama de leitor médio, que é um leitor de entrada, que está começando agora a acessar mais a história do Brasil, não era muito comum. Então, na verdade, era para me divulgar, mas acabou virando uma troca, que funcionou muito bem. Agora eu estou com quase 280 mil seguidores. Para um canal só de história é bem legal. Mais de 100 idosos participaram, na manhã de hoje, da segunda etapa dos Jogos Recreativos da Terceira Idade, promovido pela Secretaria da Família. As atividades foram realizadas no refeitório da instituição, com jogos de canastra e dominó e direito à premiação, com medalhas para primeiro, segundo e terceiro colocados. O evento é uma promoção anual, mas estava suspenso desde 2019, por causa da pandemia. Vamos falar um pouco de velocidade? O Campeonato Catarinense de Automobilismo chega à sua quinta etapa neste final de semana. Desta vez, a corrida acontece em Ascurra. Neste final de semana, dias 23 e 24, o autódromo Max Mora, em Ascurra, recebe a quinta etapa do campeonato. A modalidade perdeu força durante o período de pandemia, mas voltou com força total em todas as corridas do campeonato deste ano. Todos os autódromos, casa cheia, um espetáculo, entre 85 a 95 pilotos inscritos na categoria autocross, kartcross, marcas A e B, marcas estreante, que são os gols, e estoque ômega e opala. Então, assim, é um sucesso realmente. Os patrocinadores têm ajudado, sabe? Tem sido transmitido pelo YouTube ao vivo as provas, então isso tem trazido bastante benefício para nós, pilotos. E partir para o ano que vem, né, Dalton? Equipe nova aí, carros novos, aperfeiçoados para a gente poder fazer o campeonato inteiro e quem sabe almejar aí uma boa classificação no final do campeonato. Apesar de por vezes pouco reconhecido, o automobilismo reúne verdadeiros apaixonados pela modalidade. Ah, é sempre muito bom, né? Já está no sangue desde novo, né? Agradecendo primeiro a Deus, o clima, que está maravilhoso para a prova, convidando a todos para participar lá. A gente vai estar estreando, eu e o James, vamos andar na categoria estreante. E é um convite a todos, fica agradecendo os patrocinadores, a TV Galega, e que com certeza a emoção, a adrenalina vai ser muito legal lá. Para quem desejar assistir a essa etapa, o ingresso custará 30 reais e é válido para todo o final de semana. Boa noite. O destaque do final de semana esportivo na cidade de Blumenau vai ficar por conta do Campeonato Municipal de Futebol Amador, que vai ter a movimentação de três partidas válidas pela terceira rodada da competição. Às três da tarde, todos os jogos no domingo. O Atlético Itopava recebe a equipe do Corinthians lá no estádio Guilherme Enns. No estádio Adolfo Largura, o Grêmio da Itopavazinha recebe o Salto do Norte. E lá na Associação de Moradores do Badenfort, na Maba, a equipe do Lois recebe a equipe do Canto do Rio. A equipe sub-17 do Metropolitano folga nesta rodada. O Atlético Itopava tem seis pontos. Grêmio, Canto do Rio e Lois, três pontos. E também o Corinthians, todos com três pontos. O Salto do Norte e o Metropolitano ainda não pontuaram no Campeonato Municipal de Futebol Amador da cidade de Blumenau. A Copa Santa Catarina de Futebol tem apenas uma partida neste final de semana. No sábado, 18h, na Arena Joinville, o Joinville recebe a equipe do Carlos Ganot. Já o destaque também deste final de semana esportivo e muita atenção para o motorista que for de Blumenau para o litoral catarinense no domingo, fica para a 38ª meia-maratona do Bela Vista Country Club. Vale lembrar que a rodovia Jorge Lacerda, que dá sentido a Blumenau, a cidade de Itajaí, via o litoral de Santa Catarina, via a cidade de Gaspar, vai estar interditada das 6h da manhã até as 12h para a disputa da meia-maratona do Bela Vista Country Club. Uma das vias de acesso que pode o motorista utilizar é a rua Silvano Cândido da Silva, a República Argentina, saindo pela BR-470. A expectativa da organização é de que atletas de todo o Brasil vão estar aqui na cidade de Gaspar e Blumenau disputando de mais uma edição da meia-maratona do Bela Vista Country Club. Um ótimo final de semana e um abraço a todos. Na segunda-feira a gente volta com mais informações do esporte aqui no Jornal de Blumenau. Voltamos a seguir com mais informações aqui no Jornal de Blumenau. Até já! Jornal de Blumenau Dicave e Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa a estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, as margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo agora espaço para a nossa entrevista do dia. Hoje recebendo aqui a visita da jornalista Franciele Cardoso, que passou 6 anos no Amazonas e vai contar para a gente como foi esse trabalho em Manaus, aquela cultura lá naquela região. Fran, muito obrigado pela participação. Muito obrigada pelo convite também. Estou muito feliz de estar aqui na casa. Fran, que passou por aqui já há um tempo, trabalhou aqui com o jornalismo também da TV Galega. Agora, o que fez você ir para Manaus? Eu, na época, era casada, então foi uma oportunidade profissional que a gente teve de ir para lá e buscar algo novo, algo diferente. Então, optamos por tentar. Por que não? Buscar algo diferente. A gente, claro, muitas pessoas pensam quando vão sair de Blumenau e ir para outro país, ir para a Europa. Hoje tem muita gente indo para Portugal. A gente também teve essa oportunidade. Mas o Amazonas se mostrou por conta do polo industrial, do que existe lá, uma oportunidade de trabalhar em uma multinacional, enfim. E aí eu fui para lá e com 15 dias fui contratada por uma emissora de lá e aí comecei essa experiência que foi magnífica. Ah, que bacana, né? Quando a gente fala no Amazonas, a primeira coisa que vem na nossa imagem é florestas gigantescas. Como é o Amazonas para captar o Manaus, onde você trabalhou? Olha, a primeira imagem que eu tive de Manaus foi o avião descendo, assim, e realmente parece que a gente está pousando na floresta. Porque é lindo, assim, aquela cena que você vê dos rios do alto e aí o avião vai descendo e parece que você vai entrar na floresta. Mas aí você pousa no aeroporto e vai conhecer a cidade, né? Então eu lembro, assim, da primeira cena que eu passei por vias, assim, com três, quatro pistas. Manaus é uma cidade com dois milhões e meio de habitantes, né? E aí na época a Arena da Amazônia estava sendo construída, que inclusive foi utilizada para a Copa do Mundo. Então passei pela Arena da Amazônia e aí me vi numa selva de pedra, de repente, né? É uma cidade com um trânsito muito forte, uma produção comercial grande e a produção industrial muito maior, né? E foi aí que eu descobri realmente o que era a Amazônia, o que era a Zona Franca de Manaus. Fui aos poucos conhecendo também a cultura que é bem diferente. Lá você trabalhou numa afiliada da Rede Globo de televisão, né? E teve a oportunidade de aparecer em Rede Nacional? Tive oportunidade, tive várias oportunidades, apesar de lá terem muitas equipes, né? Eram 14 equipes, repórteres, cinegrafistas, então, assim, tinha gente de 6 horas da manhã, 5 horas da manhã quando entrou o telejornal, até 10 horas da noite, né? Só não tinha gente virando realmente, pela questão até da própria segurança, né? Sim. Mas, apesar disso, aquela coisa do jornalismo, né? Você tá ali no fato, você tá acompanhando, então, acompanhei desde sequestros, rebeliões, né? Muito a questão da segurança pública, que lá é muito forte, né? É uma capital, é uma capital muito grande, economicamente, uma das maiores do país. Apesar de a gente olhar o norte, assim, com uma diferença, mas tem uma movimentação econômica muito grande. E também, claro, a questão industrial, polo duas rodas, fiz muitas reportagens nesse sentido. Também da saúde, que ficou muito evidente agora na época da pandemia, né? A crise do oxigênio que teve lá em Manaus, mas na época fiz reportagens também falando sobre a dificuldade de chegar medicamentos lá e tudo mais. Então, infelizmente, né? No jornalismo, quando a gente aparece nacionalmente, geralmente as notícias não são positivas, né? Nunca são boas, né? Quase nunca são boas, né? Como é que foi essa fase do início da pandemia que você viveu lá? É, eu... Foi tudo muito temeroso e muito de descobertas, igual foi pra gente, né? Eu lembro que era janeiro, fevereiro, eu fiz uma entrevista lá com o coordenador do comércio, da indústria. Eu acho que era da FIAN, que é a Federação das Indústrias do Amazonas. E a gente falava da dificuldade de chegarem os containers da Ásia, né? Do Oriente, dessa dificuldade e que estavam faltando já mercadorias, produtos e insumos pra produção industrial. Essa era a reportagem de janeiro e fevereiro. A gente jamais imaginava que essa Covid, essa pandemia que estava acontecendo lá, ia chegar no país, né? E aí, logo ali, em março, abril, então, como em todo o país, estourou a dificuldade. E eu tinha a Fernandinha, uma bebezinha, na época, com oito, nove meses. E eu me vi, assim, numa sinuca, né? A questão familiar de estar com a criança em casa. E aí foi o tempo que eu decidi, então, fazer um acordo, enfim, conversar com eles. E eu me afastei da televisão, porque o jornalista, ele tá muito exposto, né? IML, dentro dos hospitais, nos ambulatórios de saúde. Então, era uma preocupação que eu tinha muito grande, né? E aí, foi assim, um momento, não, agora o coração de mãe eu precisei... Foi uma decisão mesmo de me ausentar pra cuidar dela e ficar em casa. Mas eu não deixei de acompanhar, né? Tenho muitos amigos lá e... Até essa crise do oxigênio, eu já tava aqui, que foi a segunda onda que teve lá em Manaus. Que eles ficaram sem oxigênio nos hospitais, né? E foi uma dificuldade muito grande. Mas eu sempre acompanhando, né? E, enfim, não foi muito fácil. Agora, o Amazonas é muito forte da industrialização lá, né? É, a gente não tem... A gente fala Zona Franca de Manaus, né? E talvez imaginamos... Mas a gente não tem ideia do que significa. A gente não tem ideia, a gente imagina que é um local sem porto. Exatamente. Eu imaginava que era uma área delimitada, mas, na verdade, Zona Franca de Manaus trata-se muito mais de um incentivo que existe pras indústrias, né? Mas é também uma área, né? São duas áreas muito grandes lá que existem, então, que tem fábricas, enfim. Tanto que eu brinco que quando eu fui pra Manaus, eu morei na Zona Franca de Manaus. Porque eu morei lá num condomínio que ficava dentro da área industrial, um condomínio gigante. Tinha dez ruas e em cada rua oito blocos de prédios. Então, era um condomínio muito grande, uma área comercial ainda no meio. Então, assim, a gente morava dentro da... Eu falava, eu morei na Zona Franca de Manaus. E vivia aquela realidade, né? A gente andava no meio de caminhões e caminhões e... Enfim, é uma loucura, assim. Mas haviam equipamentos com preços diferenciados por estar ali naquela zona? Hoje não mais. Hoje não mais. Existia uma época que na Zona Franca de Manaus você tinha como ir lá e comprar geladeiras, televisores, né? A preços diferenciados. Hoje, quem trabalha dentro das indústrias, né? De uma Samsung, por exemplo, o funcionário tem um incentivo. O funcionário de uma Honda, de uma Yamaha tem esse tipo de incentivo, né? Mas não que você, como população, vai lá e tenha uma loja de fábrica como aqui a gente tem a costume, né? Segunda linha com desconto, por causa de um rachadinho, não existe. Tem, assim, alguma coisa dentro no centro da cidade, mas é muito, assim, mais produtos populares, assim. Não que você vai conseguir comprar uma moto com desconto grande de uma fábrica. Saiu aqui do sul, né? Com uma cultura germânica muito forte, italiana muito forte. Pra ir lá no Amazonas, como é que é a cultura lá? Tu teve alguma dificuldade, por exemplo, de adaptação cultural, alimentação? E o que tu viu lá daquela cultura que a gente não imagina aqui? Olha, eu digo que o povo amazonense é muito acolhedor, sabe? E eu acho que ir pro Amazonas me fez, me despide muitos preconceitos, né? A gente alemão muito fechado, muito forte, achando que a nossa cultura é muito... Mas cada um valoriza a sua cultura, né? E eu aprendi a valorizar aquela cultura, assim. Hoje até falava em Pomerode, a gente aqui tem essa nossa cultura germânica. Agora é o outubro chegando, as bandinhas alemãs e o zig-zag, zig-zag. O pessoal vai pra outubro e pensa, meu, mas só tem isso. E que bom que tem isso, porque isso é a nossa cultura. E lá aprendi a dançar o boi, né? Que tem o garantido, o caprichoso, que são de Parintins, que é uma cidade no interior do Amazonas. Mas acaba sendo muito forte em toda a região, essa cultura folclórica. Até as festas de São João, as festas juninas lá, são muito bonitas, muito características. Você vê os grupos dançando, as apresentações. Algo, assim, que é muito de lá, que é parecido com o que a gente tem aqui nos clubes de Cacetiro. Mas é diferente. A música, a cultura, a alimentação. Então, tacacá, tucupi, os peixes amazônicos que são maravilhosos, que eu aprendi a amar, assim. Não vou dizer que foi fácil. O primeiro mês foi o mais difícil, assim. Que eu pensava, assim, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu não conhecia nada da cidade, né? Aqui em Blumenau, eu andava de olho fechado. Eu queria alguma coisa, eu sabia onde ir. Lá eu fui aprendendo aos pouquinhos e me adaptando. Fui pra ficar dois anos, Jorge. Fiquei quase sete. Quase sete, né? Que bom isso, é muito bom. E você também teve uma passagem pelo Museu da Amazônia. O Musa, o Museu da Amazônia. O Museu da Amazônia... Deve ser um conhecimento espetacular. É incrível, é incrível. O Musa, ele é como se fosse um horto florestal, né? A gente fala um museu a céu aberto. Então, uma das características do Musa, que chama atenção e que leva muitos turistas pra lá, é uma torre que tem de 42 metros de altura. No meio da floresta, você caminha cerca de 500 metros. Então, você entra na floresta, sobe aquela torre, que dá um prédio de 12 andares, mais ou menos. E lá de cima, você consegue ver a floresta, a copa das árvores. É, assim... Uma imensidade de árvore. Uma contemplação, assim, algo incrível. A gente tem aqui a nossa Mata Atlântica, né? E a gente tem, assim, algumas visões, talvez, quando a gente tá na praia, consegue ver aqueles morros verdes. Mas você tá imerso na floresta e poder vê-la de cima. Eu tive vários momentos, assim, de acompanhar a imprensa lá. Enfim, na época que eu fazia assessoria de imprensa lá. De madrugada, ver o nascer do sol de cima, no meio da floresta. Então, você vê aqueles rios flutuantes, que eles falam que são áreas com nuvens, que você vê, assim... Poder respirar o ar puro, poder fechar os olhos e ouvir a natureza. Foi muito bom, assim, esse tempo que eu trabalhei lá. Porque eu pude mostrar um pouco da Amazônia, que não era meu intrínseco. Mas eu acabei me apaixonando e gostando. E poder levar isso também pra vários lugares, através das mídias sociais e tudo que a gente trabalhava pelo museu. É, lá tem uma característica de cheias, né? Quer dizer, cheias que você já sabe que vão acontecer. O rio enche em uma determinada época, baixa em outra determinada época. E todo ano é assim, tem que se adaptar a essa situação. Como é que é isso lá? Como é que eles fizeram pra se adaptar a essa necessidade, a essa circunstância da natureza? Pois é, é muito curioso. Porque como eles sabem que o rio, os rios da Amazônia, eles têm um período de cheia e um período de seca, né? Então, eles sabem que ele vai subir. Claro, a preocupação é quando ele sobe um pouco a mais. Porque aí eles não estão preparados e tem aquela preocupação. Mas eles sabem que o rio vai subir. Então, quem mora mais em áreas mais baixas, já tá preparado pra aquele período. Então, eles constroem pontes de madeira. Imagina aqui na Curchering, né? Você saber que ali vai alagar naquele período do ano. Então, se constrói uma ponte de madeira que as pessoas vão ter acesso pra caminhar até o final da rua, pra entrar no comércio. Dentro do comércio, se colocam pallets suspensos, onde a mercadoria, você vai poder entrar, comprar e pagar e sair. Mas com o rio ali embaixo. Você tem uma passarela e assim o comércio segue. É muito interessante porque o Amazonas, assim como muitas áreas da Amazônia, tem essa área, essa subida do rio, essa descida. Os rios são em muitos lugares, pra muitos lugares, eles são as estradas. Pra você ir de Manaus pro interior, são poucas cidades que você vai de carro. A maioria você só vai de barco ou de avião. Então, as comunidades ribeirinhas, elas estão acostumadas com isso e é bonito de se ver, né? É muito bonito. Uma pena que a gente não consegue explorar essa situação aqui em Blumenau. Aqui em Blumenau tem uma vantagem de ter um rio que atravessa a cidade. E a desvantagem de não conseguir explorar esse rio, também nesse sentido de transporte. Eu achei muito legal agora o Museu da Cerveja, que vai ser inaugurado, tem o DEC. E tomara que seja mais explorado o nosso rio, né? Infelizmente, eu não vivi essa época do vapor Blumenau. Mas que legal que seria se a gente pudesse fazer... Lá tem cultura, os jovens, né? Me sinto jovem nessa hora. Tem restaurantes flutuantes. Então, você vai até a beira do rio e lá você entra num real, um restaurante flutuante. Tem, enfim, inúmeras casas flutuantes que você passa lá o dia. Pega, toma o seu banho de sol, toma banho de rio, porque tem essa possibilidade, né? De tomar banho de rio e curtir aquele momento. E aqui, talvez não vai dar pra tomar banho de rio, né? Mas quem sabe explorar mais esse turismo do rio, que a gente tem também lindos espaços aqui, né? É verdade, né? Há projetos, né? A prainha sendo revitalizada, o antigo porto sendo novamente colocado ali, revitalizado. Não como um porto, mas sim pra gente lembrar de como era toda aquela situação. Então, já é uma forma da gente começar a contemplar mais o rio Itagir. Não vê ele só como um problema de enchente, né? Sim. Mas sim também um rio como a gente possa aproveitá-lo melhor, né? Eu acho que agora até a administração eu vejo, assim, como um todo. O empresariado, o Blumenau, está mais preocupado em se voltar pro rio, né? Teve uma época que o Blumenau era meio avessa, né? O rio só traz tragédias, né? Só lembrava da enchente. É, e hoje em dia a gente vê que as pessoas têm essa valorização, inclusive, da construção dos prédios e tudo mais que a gente tem agora, né? E tomara que isso evolua, né? Claro que é uma coisa que não vai ser do dia pra noite, mas que seja construída ao longo do tempo e quem sabe esse turismo seja valorizado também. Franciele Cardoso hoje está como repórter da NDTV. Exatamente. Recebi o convite pra trabalhar na NDTV. Fiquei muito feliz. Já era um desejo antigo, né? E aqui em Blumenau, fui pra Manaus. Eu acho que ganhei muita experiência lá, né? Trabalhando, o que eu digo na cabeça de rede, né? Trabalhando na capital, trabalhando onde é a fonte da notícia, enfim, em primeira mão. Tive essa oportunidade de entrar nacional várias vezes. Ganhei a experiência mesmo que a gente precisa, né? E tá preparada pra agora aqui, então, assumir esse desafio. E tá na rádio, tá na televisão. E eu tô muito feliz. Que bom. Obrigado pela sua participação e sucesso, Fran. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz. Obrigada. E aqui nós vamos fechando a edição desta sexta-feira do Jornal de Blumenau. Esse noticiário replisa às 11 da noite. Pra você, um ótimo final de semana. Divirta-se com responsabilidade. Segundo a gente, tá de volta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho